A Polícia Federal afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação, no caso da Covaxin. Esse é o tema do comentário político do jornalista Vonuvio Prachetes. A Polícia Federal enviou nessa segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal o relatório final sobre o inquérito aberto para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro no caso da negociação para a compra da vacina Covaxin. O documento diz que o presidente não cometeu crime de prevaricação. Não há materialidade, não há crime, concluiu a PF. A investigação foi aberta em julho do ano passado pela ministra Rosa Weber. A medida atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e foi motivada por notícia-crime protocolada no STF pelos senadores Randolph Rodrigues, Jorge Cajuru e Fabiano Contarato. Os parlamentares pediram a apuração do crime de prevaricação. A iniciativa dos senadores foi tomada após o depoimento de Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Ele afirmou ter sofrido pressão incomum de seus superiores para finalizar a tramitação da compra da vacina Covaxin, além de ter conhecimento de supostas irregularidades no processo. O servidor é irmão do deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, a quem disse ter relatado o caso. A CPI, o parlamentar disse ter levado o relato do irmão até o presidente Bolsonaro em março de 2021, mas que nenhuma providência teria sido tomada. Dias depois, depois da denúncia, o contrato foi suspenso por recomendação da CGU, a Controladoria-Geral da União. Com a finalização da investigação e entrega do relatório ao STF, o inquérito deve ser enviado à PGR para aparecer. Em seguida, caberá à ministra Rosa Weber, relatora do caso, decidir sobre o arquivamento ou prosseguimento da apuração.